Olá amigos do Professor Baroni, meu nome é Gian Toseto, eu sou arquiteto, sou escritor, trabalho na Sun Research, tenho 46 anos, mas eu vou provar para você que eu já fui criança e quando eu era criança eu nem imaginava que eu ia trabalhar numa empresa de mercado financeiro, eu queria ser piloto de corridas, quando eu era garoto, isso foi há muito tempo, não tinha internet, a criançada assistia muita televisão e eu tinha o meu desenho favorito que era Speed Racer, está vendo aqui a miniatura do Mach 5, o carro do Speed Racer, eu era vidrado nesse desenho e por causa desse desenho eu queria ser piloto de corridas, naquela época a televisão passava corridas de Fórmula 1 assim como hoje, o piloto em evidência era o Nelson Piquet e depois entrou também o Ayrton Senna na história e o Brasil fez uma belíssima história na Fórmula 1 e muitos garotos como eu queriam ser piloto de corrida, mas a gente sabe como isso é difícil. E como é que eu saí do sonho de ser piloto de automóveis e fui parar como editor de livros da Sumo Research, é isso que eu vou contar brevemente neste vídeo, porque o mais importante é que nessa trajetória eu me tornei investidor de fundos imobiliários. Quando eu era garoto, eu incomodava tanto meu pai com essa história de ter um kart, que um dia ele procurou um kart usado para comprar. E aí, a gente teve um balde de água fria na cabeça, meu pai foi se informar a respeito de valores para comprar um kart e também para a manutenção desses pequenos carros de corrida. Trocar pneus, contratar mecânico, fazer o transporte, se inscrever para campeonatos, era tudo muito caro e obviamente o salário do meu pai não ia dar conta disso. Ou a gente comia e se alimentava e pagava as contas, ou meu pai me bancava no kart, então um dia ele disse para mim Jean, esquece esse sonho de ser piloto de corridas porque isso é muito caro e a gente não tem condições para isso. É muito difícil para um pai ter que dizer para o filho que ele não vai poder realizar o seu sonho, não naquela hora. Então, eu tive que trocar de sonho. Bom, se você não pode ser piloto de corridas, que tal ser jogador de futebol? Foi aqui que eu passei boa parte da minha infância, nesse campo de futebol. Várias vezes por semana eu vim aqui jogar futebol na escolinha da prefeitura. Eu queria ser goleiro, eu treinava muito. Feito esse garoto aqui, ó. E quando eu não jogava futebol de campo, eu jogava futebol de salão nessa quadra. Com o tempo, eu também entrei na escolinha de vôlei, basquete e handbol. Eu jogava tudo o que podia. Naquela quadra de cimento queimado, cimento áspero, onde a gente ralava os joelhos jogando futebol de salão, praticando vôlei, basquete e handbol, a gente teve uma professora muito especial. Era a dona Dice. Um dia, ela me chamou no canto e me disse o seguinte. Jean, eu vejo que você é um bom goleiro, que você treina bastante, mas eu acho que você seria melhor jogador de vôlei. Acho que você seria um ótimo levantador. Ou seja, ela não quis me desanimar. Ela quis me alertar para o seguinte, que eu poderia ser melhor aproveitado em outras áreas. E eu só fui descobrir isso muito tempo depois. Além da dona Dice, eu tive ótimas professoras também nessa escola estadual. Escola estadual Padre José Narciso Vieira Ehrenberg, no bairro do João Aranha. Eu treinava esportes de manhã no campinho, no campo, na quadra. À tarde, eu vim aqui para estudar. Eu tive ótimas professoras. A dona Idma, ela pedia uma redação por semana para todo mundo. Para mim, ela pedia duas, eu não entendia porquê. Só agora eu sei. Mas, em 1989, aconteceu uma greve de professores que durou várias semanas. Então, meu pai, minha mãe, eles ficaram preocupados com o nosso estudo e eles tomaram uma decisão. Em 1990, eu fui estudar numa escola particular em Campinas e a minha rotina mudou completamente para começar. Eu tinha que acordar muito mais cedo para estudar logo de manhã. Então, acabou o futebol, acabou o vôlei, acabou o handball e o basquete. A partir de 1990, era só estudar para tentar passar de ano, o que no começo era muito difícil. Também foi difícil naquela época abrir mão dos meus sonhos, porque eu percebi que eu não seria piloto de corridas, eu não seria jogador de futebol, eu nem seria guitarrista de uma banda de rock, porque para tocar guitarra eu também não tinha talento. E eu ia ter que me acostumar com a ideia de que eu teria que estudar muito e depois trabalhar muito para poder levar a minha vida, uma vida comum, que eu não queria levar, mas as condições me obrigaram a enfrentar esse período. Quando chegou a época do vestibular, eu pensei em fazer publicidade e propaganda, mas meu pai, sempre meu pai, ele me podou de novo e com razão, ele me disse o seguinte, Jean, não existe reserva de mercado para publicitários, qualquer pessoa com iniciativa pode trabalhar com publicidade sem necessariamente ter um diploma. Você precisa ter um diploma que te dê uma certa garantia de você trabalhar dentro de uma regulação, dentro de um conselho profissional. Então ele citou medicina, direito, engenharia, e eu estava atendendo para fazer engenharia, mas eu não gostava muito de cálculos, então eu escolhi fazer arquitetura, porque eu saberia que lá na frente eu poderia me libertar um pouco das amarras e seguir meu caminho. Acontece que eu me apaixonei pela profissão ainda na faculdade e eu me formei e comecei a trabalhar como arquiteto mesmo. Talvez pelo fato de eu não ter me colocado pressão para ser um arquiteto desde pequeno, talvez pelo fato de eu não ter sonhado em ser arquiteto no futuro, eu levei a faculdade com menos pressão e eu comecei a carreira sem essa pressão também e acabou que deu certo, eu comecei a fazer projetos residenciais para várias famílias na cidade de Paulínia, eu também fiz projetos comerciais, industriais, institucionais, eu posso dizer que eu desenvolvi uma bela carreira de arquiteto. Lógico, eu não sou o novo Niemeyer, eu não sou o novo Rui Otaque, eu não sou o novo Paulo Mendes da Rocha, eu sou um arquiteto de uma cidade do interior, mas isso não me impediu de ser feliz e não me impediu de começar a investir no mercado financeiro. Então, desde o começo da minha carreira profissional como arquiteto, eu sempre fui um poupador, eu sempre guardei dinheiro, pelo menos em renda fixa. Com o tempo, eu descobri que era interessante investir em ações também, comprar ações de empresas. Mas eu tinha aquele sonho reprimido de ser piloto, eu sempre gostei muito de carro, acho que você percebeu isso, e eu tinha um certo talento, um certo dom para escrever, de acordo com a dona Idma, que eu já mencionei também, e chegou a época que eu tive que dar vazão para uma vontade muito grande de escrever um livro, e eu vou apresentar aqui para vocês. Eu escrevi esse livro aqui em 2012, MP Lapper, A Recriação de um Ícone. Em 2012, eu bati na porta de várias editoras, e adivinham o que aconteceu? Algumas nem abriram, outras me fecharam as portas, tudo bem. Então, eu queria muito publicar esse livro, e eu fiz uma publicação independente, acabei fundando a minha própria editora, a editora Viva Lendo. Alguns anos depois, esse livro caiu nas mãos do Tiago Reis, fundador da Suno Research. Ele leu esse livro, particularmente ele gostou muito, porque ele não tinha carro na época, mas ele disse o seguinte para mim, Jean, se você fizer pelo mercado financeiro, o que você fez por esse carro antigo, a forma como você escreve, não vai faltar trabalho para você, vem trabalhar comigo, e eu aceitei. Ainda em 2017, bem no comecinho da Suno. Infelizmente, a versão impressa desse livro não está mais disponível nas livrarias, mas eu providenciei uma versão eletrônica que você pode encomendar na Amazon, caso você se interesse pela leitura, assim como o Tiago se interessou. Mas, em 2017, eu conheci uma pessoa muito especial, o nome dela é Professor Barone, e o jeito dele falar, os conselhos que ele me deu, ele me lembrou alguém que eu gostava bastante no passado, que era o irmão oculto do Speed Racer. O Professor Barone era o corredor X e eu não sabia. E, ouvindo os conselhos do Professor Barone, eu comecei a investir em fundos imobiliários, eu já tinha investimento em ações, eu já tinha investimento em renda fixa, eu já tinha investimento no mercado imobiliário tradicional, e eu comecei a aportar recursos em fundos imobiliários, e logo eu descobri que você não precisa ser um gênio para acompanhar esse mercado, basta você ter dedicação, isso nunca me faltou, e se não faltar para você, você pode repetir a trajetória que eu fiz em fundos imobiliários, que é formar uma bela renda passiva, capaz de te dar tranquilidade para você fazer as coisas que você gosta, sem que isso seja uma obrigação. Passados mais de cinco anos trabalhando na Suno Research, escrevendo artigos, editando textos, publicando livros, e-books, também em parceria com a editora CLA, nossa grande amiga na Suno Research, aprendendo com Felipe Tadevaldi, aprendendo com o Tiago Reis, convivendo com o professor Baroni, eu posso dizer que eu fiz uma nova faculdade em educação financeira, em investimentos, e eu posso dizer, isso não é da boca para fora, que qualquer pessoa nesse país pode investir e ter sucesso também. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa ser o Ayrton Senna, você não precisa ser o Pelé, você não precisa ser o Warren Buffett, você pode ser você mesmo, trabalhar com afinco, ser bom naquilo que você faz, e se você usar parte das suas economias para comprar cotas de fundos imobiliários e formatar uma carteira previdenciária, você, ao longo do tempo, também pode ter a tranquilidade que os grandes investidores atingem ao longo dos anos. Antes de ingressar na Suno Research, eu já tinha uma carreira de 16 anos como arquiteto, então eu posso dizer o seguinte, que estudar vale a pena, trabalhar vale a pena, e se alguém disser para você que o estudo formal é coisa do passado, que você trabalhar no emprego comum, isso é coisa do passado, isso não vai te deixar rico, eu posso dizer o seguinte, essa pessoa está mentindo para você. Voltando ao ponto inicial da nossa história, você pode me perguntar se eu não me sinto um fracassado, afinal de contas, eu não consegui ser um piloto de corridas, eu não consegui ser um jogador de futebol, e eu vou dizer que não me sinto um fracassado, pelo contrário, eu estou construindo a minha vitória, foi isso que eu aprendi trabalhando na arquitetura, e depois trabalhando como editor de livros, já se vão quase 10 anos como editor de livros, e foi isso que eu aprendi na Suno Research, principalmente investindo em fundos imobiliários. A nossa vida, assim como a nossa carreira, e os nossos investimentos, não é como uma corrida de Fórmula 1, onde você tem um vencedor, e todo mundo perde depois dele. A vida também não é uma final de Copa do Mundo, onde você tem um campeão, e ninguém vai lembrar do vice. A vida é diferente disso, a vida, ela é uma graduação, você vai construindo e reformando ela, com muita dedicação, com muito empenho, e isso faz a vida parecer ser uma maratona, assim como investir em fundos imobiliários, é uma grande maratona, onde quem consegue chegar no final, já é um vencedor. No mais, um grande abraço, e até a próxima! Tchau, 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 tchau! E aí Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!